O Tribunal Superior Eleitoral determinou que é proibido contratar influenciadores digitais para divulgar campanhas nas eleições municipais. Mas a opinião de um influencer sem ser pago pode ser uma aposta dos partidos para conseguir votos. A maior preocupação é com os influenciadores criados por inteligência artificial, já que não há uma legislação específica. A política é uma batalha de influência. E nas eleições, essa disputa também é travada em um campo muito aberto, a internet. Para evitar que candidatos cortem caminho na busca por alcance, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu regras para o uso dos influenciadores digitais. É proibido contratar influencers para a divulgação de campanha. Mas isso pode gerar um desafio para a justiça. Como definir quem é um influenciador? E como identificar a diferença entre uma campanha paga e uma orgânica? O uso dos influenciadores é bom, porque é um atalho. Se você tem um processo de comunicação que começa com o conhecimento, o julgamento, a consideração e a escolha do candidato, é um processo longo que talvez não dê para fazer em 15 dias. Eu não posso usar os influenciadores de forma paga. Agora, se o influenciador manifesta a sua opinião política a meu favor, é um direito de cidadão que ele tem e também seria ótimo, obviamente. As eleições deste ano serão a primeira em que a justiça eleitoral vai lidar de forma direta com esse tipo de situação. Por isso, não existem exemplos de casos julgados que sirvam de referência. Existe a preocupação, inclusive, sobre como a inteligência artificial pode também ser uma influenciadora no pleito. Influenciadora, literalmente. A Miquela Souza tem 2 milhões e 700 mil seguidores numa única rede social. O alcance fez com que ela fechasse parcerias com marcas famosas, que rendem 10 milhões de dólares por ano. Administrada por uma agência, ela é um dos 200 influenciadores virtuais criados por inteligência artificial no mundo. Para especialistas, eles não se enquadram como pessoas e nem como empresas. E isso pode gerar um problema caso sejam utilizados na política. Se a gente pensar que você pode ter um influenciador sintético que possa acabar dando uma opinião. Ele pode ter uma opinião a respeito de uma pauta e aquela pauta está muito associada a um determinado candidato ou até mesmo a algum tipo de atividade que alguém realiza. Fica ali um campo um pouco desafiador, não tratado especificamente pela regra eleitoral. O que representa também um desafio de quem é que eu responsabilizo se isso acontecer.